Em nove dias as chamas já consumiram 64 mil hectares, uma área quase do tamanho da cidade de Goiânia e que corresponde a 30% da área total da reserva. É o maior incêndio da história do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. 200 pessoas, entre voluntários e homens do Corpo de Bombeiros, estão trabalhando dia e noite no local. Mas a região montanhosa torna o acesso muito difícil. O incêndio permanece fora de controle, mas o combate ganhou um importante aliado, um avião Hércules, da Força Aérea Brasileira, capaz de transportar de uma só vez 12 mil litros de água. Essa é uma missão bem difícil, bem crítica. Hoje estávamos voando em um terreno montanhoso, onde a visibilidade é muito baixa, pesada, aeronave pesada devido ao peso da água e também a velocidade baixa para poder efetuar o lançamento. O avião de 30 toneladas parte da base aérea de Anápolis e em 50 minutos já sobrevoa a área do incêndio. O piloto procura pelo fogo. Ao avistar, desce a 50 metros de altura e aciona o mecanismo que libera a água. Ele faz isso duas vezes. Em cada arrasante, são lançados 6 mil litros de água, o suficiente para apagar 500 metros da linha de fogo. Depois, é preciso reabastecer o avião de água e combustível na base aérea de Anápolis. São 5 viagens por dia. A gente tem cumprido tudo dentro da segurança de voo, são pilotos experientes. Para cumprir essa missão, o piloto tem que ser experiente, não é um piloto recém-chegado no esquadrão. Obrigado.